Pô, o Gabigol é atacante, meu Deus do céu! É o artilheiro do Brasil. Eu queria falar o palavrão, mas eu não posso. Eu não posso. O Tite, ele é atacante, ele não é lateral. Ele é atacante no Brasil. Você acabou com o menino ontem. E aí é capaz dos caras falarem, não, o Gabigol não tem que ir pra seleção, porque, pô, não fez nada ontem. O pique que ele deu, os 13 minutos, e o Neymar não conseguia chegar, né? Ah, 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 e sua, parece aqueles porcos suando, sabe? Pô, tá fora de futebol, tá gordo, errou todos os passes, participou do gol e errou o gol, porque aquele gol ele não erra. Todas as bolas que ele... Pô, isso é vergonha. Isso é vergonha pro futebol brasileiro. E fora a vergonha, que é um futebol medíocre, né? E que vai classificar que eliminatórios é água de salsicha, e sempre foi. Foi da época dos dois aí, ó, do Jarzinho e também do Pelé. Foi! Bateu todos os recordes, tá tudo certo. Mas o que vale é a Copa do Mundo. O que vale é a Copa do Mundo. E pra Copa do Mundo, o Neymar, ontem, foi o pior jogo que eu vi o Neymar jogar. Foi vergonhoso ver o Neymar jogar ontem. Pela bola que ele joga, pelo fenômeno que ele é. E ainda mais, faltou com educação com o Fernandão, que é o segurança da seleção. Empurrou o cara duas vezes. Por que você não foi empurrar o cara? O Maripan lá. Por que você não foi empurrar o cara? Por que você foi correndo? Por que você pipoca tanto assim? Aí você vai empurrar o cara, falta ele respeito com o rapaz, com o segurança que foi te proteger. Pô, e você tá gordo. Mas qual o problema? Eu joguei a vida inteira gordo. Eu nasci gordo, Neymar. Aí no Instagram dele, o que que ele coloca? Vencemos sim, jogamos mal, mas PPP não sei o que. É legal. Mas aí a seleção depende do Neymar. O Tite depende do Neymar. O Tite depende de um cara que comanda a seleção brasileira no aspecto tático. No aspecto tático. Não sei se vocês enxergam isso. Cara, tudo tem... Teve uma hora que teve uma bola, porque ele podia meter pro Gabigol, não meteu. Teve uma hora que o outro menino tava pra meter a bola, teve que meter pra... Peraí, mas quem falou que o Neymar era o Pelé, velho? Agora, ele é o Neymar, é fenômeno, não tenho dúvida disso. Agora, falar que entrou com a camisa G, que é a maior... Pô, você só pega as fotos, pega as fotos dele aí. Pega as fotos. Antes de boa tarde, Veloso, não sei se você concorda com isso. Boa tarde. Ah, 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 ah. Pô, Neymar, como que você não tá gordo, cara? Mas você pode? Pode. Pô, ficou um tempo aí de férias, pô, teve todo mundo treinando. Ah, agora, como que você não tá o umbigo seu? Caramba. Até quando eu não tinha visto, não. É verdade, esse aí, quando ele tava em Ibiza. Você é um vulcão, não? Pô, cabe o meu dedo no seu umbigo, velho. Mas qual o problema? Tipo assim, eu não quero ser... Pô, você é um monstro, cara. Mas você tá gordo. Você tá fora de forma. Pô, tem o Cristiano Ronaldo que fez os dois gols? Olha o Cristiano Ronaldo. E isso os dois, porque ele perdeu um pênalti, hein? Contra a Irlanda. E virou... Ele tem 36 anos. Então, eu dei uma entrevista no Bola da Vespa, o Dan Stuber. Eu disse, ó. Isso há cinco anos atrás. Lembra, Cascão? Ó, eu quero saber, o Neymar tem 25. Se ele chegar aos 30, do mesmo jeito que o Cristiano Ronaldo chegar aos 36, eu duvido que ele vai chegar. Agora, por que que botou o cara pra jogar? Por que que não tira o Neymar? Pô, tirou o Gabigol, cara. Pô, não era pra tirar o Gabigol, cara. Aí ele pipocou pro cara. Pipocou mesmo. Aí ele foi embora, aí bate no segurança, olha lá. Olha lá, vai de novo, xinga o cara. Xinga o cara. O cara só foi... Qual que é... O que que o segurança tem que fazer, Veloso? Dar proteção, não é isso? Claro, ele tá ali pra isso. Por que que você não foi lá brigar com o cara? Por que que você correu pra pedir desculpa pro Vidal na hora que ele te deu uma chegada? Pô, para. Agora, a seleção brasileira hoje é o Neymar. Tudo é o Neymar. Então, se vocês acreditam nisso, e eu não acredito, isso é um pensamento meu. Veloso, qual é o seu? É, mais uma vez a questão é o Neymar, né? E a gente tava discutindo, você disse aí do... A gente na redação falando, acho que o que preocupa é a autonomia do treinador, né? Porque nós vimos na Copa do Mundo o Neymar voltando de lesão. Ele tava também mal fisicamente, mas em função da lesão. E aí o Neymar não conseguiu render na Copa do Mundo. Nós vimos no jogo, que foi contra a Suíça, na estreia do Brasil, que o Neymar tava mal. Mas eu não sei se o treinador não pode tirar... Não pode! É isso que eu preocupo. Não pode! Não pode tirar o jogador. Não pode tirar! Porque na Copa do Mundo, ele tava mal e não tirou. Não tirou? Não tirou. Dá um descanso pro cara? E agora nós estamos numa eliminatória. Já tá classificado. O Neymar tá fora de forma. E aí o Tite vai tudo contra o que você fala. Olha, tem que ser profissional, tem que oportunizar. Nós temos que estar bem preparados. Nós somos uma família. Que família que você é? Que família, irmão? Quer dizer, o cara que tá na... O Hulk. Por que você não botou o Hulk pra jogar? Um jogo desse aí, que jogou mal pra caramba. Quem foi o melhor jogador de campo pra você? O Everton. Pra você? O Everton. Pra você? O goleiro. Então, cara. Se nós temos esse entendimento... E qual o problema? Não me importa. Ganhou o jogo. PT, saudações. Legal, beleza. Ganhou o jogo. Tá legal. Agora vai jogar contra a Argentina? Nós não temos que preparar um time pra Copa do Mundo? Qual é o time? O Paquetá. O Paquetá joga do que, Veloso? Pra você? Pra mim, ponta do banco. Não, mas a posição dele. Não, ontem ele tava jogando aberto pelo lado. Pô, lateral esquerdo, cara. Ele tava junto com o Alexandro, velho. Pô, o Gabigol é atacante, meu Deus do céu. É o artilheiro do Brasil. Eu queria falar um palavrão, mas eu não posso. Eu não posso. O Kite, ele é atacante. Ele não é lateral. Ele é atacante do Brasil. Você acabou com o menino ontem. E aí é capaz dos caras falarem. Não, o Gabigol não tem que ir pra seleção. Porque, pô, não fez nada ontem. O pique que ele deu, os 13 minutos. E o Neymar não conseguia chegar, né? E sua. E aparecem aqueles porcos suando, sabe? Sabe quando a gente faz feijoada, que a gente cozinha? O Neymar tá suando. Mas não precisa suar daquele jeito. Tá frio lá no Chile.